Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast e para você poder acompanhar esse episódio completo está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixe seu like e um bom vídeo. Eu queria falar um pouco sobre transição planetária porque a gente fala sobre isso algumas vezes aqui e a gente às vezes mesmo assim não consegue ter esse entendimento sobre esse caso. O Rafael já puxou um pouco sobre esse assunto, a gente começou a falar. Mas essa transição planetária que ela está ocorrendo, ela é uma mudança só dos seres daqui da Terra, ou seja, dos espíritos que estão encarnando aqui agora? Ou ela vai ser uma mudança da Terra em si mesmo, do plano físico da Terra aqui? Não, mudança é completa. Precisa mudar a energia do planeta e mudar a energia de quem mora no planeta. Para isso muitos dos espíritos que aqui estão serão conduzidos a outras moradas, provavelmente também de provas e expiações como é o estado que a Terra se encontra, que ela está saindo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então por isso se fala tanto da regeneração. E esses que não podem, não conseguem mais vibrar nesse mundo vão acabar indo para outros lugares. Castigo? Claro que não, eles vão lá porque o intelecto deles ajudará o processo de desenvolvimento de outros. Como ocorreu com a Terra quando chegaram alguns aqui que eram tudo muito animalizados, né? E aí vieram, trouxeram a descoberta do fogo, assim foi indo até que a gente chegar aqui onde a gente está hoje. Mas é um processo normal. Diz a espiritualidade que o planeta Terra é o planeta mais atrasado energeticamente do nosso sistema solar. Então precisa ter essa mudança para que ele mude sua frequência. E veja que para isso a gente já tem mudança no eixo da Terra, no ângulo da Terra está sendo mudado. O eixo principal também está sendo mudado. Os polos magnéticos estão sempre em alteração. Por isso que a gente vê nos aeroportos muita modificação todo ano de onde é o norte da pista. Vocês já prestaram atenção nisso? Eles têm que refazer com muita frequência onde o norte vai mudando. Porque os polos magnéticos da Terra já estão em movimento. Então o norte nunca fica no mesmo lugar. Não, o norte fica no mesmo lugar. Nós que não ficamos no mesmo lugar, né? O norte está lá. O norte está lá, né? Não sei para que lado está, mas está em algum lugar aqui. E esse processo é natural. Por isso chama-se transição. É tu sair de um estado e entrando no outro. Porém, muitos dizem que tem uma data específica para virar um mundo de regeneração. Você fala agora 2057. Agora fala assim. É. Não existe isso, meu irmão. Não tem uma data. Não tem uma data. Não tem, por exemplo, amanhã eu vou ser gordo. Não tem como. Ou amanhã eu vou ser mago. Não tem como. É uma pena. É uma pena. É uma pena. Mas não existe esse ponto. Vai ter um processo. O tempo que tu levou para adquirir, provavelmente, e o esforço que tu vai ter para chegar num ponto. Então o processo de regeneração já começou lá em 1800 e alguma coisa. Porra, lá vão... E 47 começou o processo todo. Lá vão ter um terreno, né? Muito... Claro, cara. Muito grande. Não foi do nada, né? Não tem como mudar do nada. Então, nós vivemos hoje já nesse processo de transição muito mais próximo da regeneração. Agora, o dia que nós vamos abrir ou botar a pedra fundamental da regeneração, a gente não... Acho que nós não vamos estar aqui reencarnado mais. Nem de boa, assim, sabe? Há mais de 200 anos aí para frente. De dificuldade de mudança, imagina. É. Vamos escutar a cama a dois metros. Vai dormir mesmo. Eu estava vindo, mano. Não acabou o mundo.